Deixando bem claro, galera, o que eu vou falar aqui pra vocês, não quer dizer que eu esteja julgando ninguém, tá? É só pra que vocês entendam o que é que está por trás disso, os riscos, e vocês façam a avaliação de vocês. E aí, pessoal? Roger Vieira aqui, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de delivery, aquele vídeo que vocês gostam, você gosta, eu gosto, todo mundo gosta, então vamos começando ligando o aplicativo. Vamos lá! Aê, meu povo de Deus, vamos que vamos aqui, deixa eu já pegar aqui o DoorDash, gente, que o DoorDash eu consegui pegar uma agenda, aí. Aí, meu Deus, tá vendo o carro doido aqui, tá vendo o carro. Beleza, vem comigo, meu povo, vamos que vamos. Então vocês já sabem como que funciona, né, galera? Antes de mais nada, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês, e já sabem, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho no meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje! E vamos que vamos, galera, vamos começando aqui na Segundona, às 8 e 4 da manhã. Tô começando bem cedinho, né, já falei pra vocês, por causa do Breakfest, que é o café da manhã. Ó, nós vamos começando com 40.982 milhas, hein, galera? Depois, no fim do dia, a gente mostra quanto que foi a quantidade de milhas, beleza? Vamos que vamos, pessoal, vem comigo! Começando aqui, ó, Uber Eats já tá ligado, DoorDash também, já tô com a agenda. Deixa eu ver se eu consigo estender minha agenda aqui. Não consigo, ó, só que é só até 8 e meia, é uma loucura esse DoorDash, ó. Aí eu tenho que ir pra minha localização de trabalho, que eu trabalho nessa localização, beleza? Vamos que vamos, ó, o carro da escola, o carro da escola, vem comigo. Chama um delivery, meu povo! Ué, mas cadê a distância? Não tá mostrando? Ah, não, tá mostrando aqui, ó. Vixe, é bem distante, galera. Nossa, meu Deus! Ah, eu vou aceitar que eu não tô lá fazendo nada? Não tô fazendo nada, meu povo! De manhã tem um trânsito. Ó, esse posto aqui tá marcando 4,45 a gasolina ou galão. O galão tem 3,7 litros, hein? Porque a internet aqui tá meio ruim, gente. Mas como eu já conheço o lugar onde eu vou buscar, é aqui na esquina, ó. O bom de conhecer a região que você trabalha é porque é aqui na esquina, você tá vendo? Aí, pronto, aqui na esquina. Nossa, geralmente eu deixo meu carro ali. Bom, acho que eu vou colocar meu carro aqui desse lado, ó. Vou fazer um balãozinho aqui dentro, que eu não deveria entrar aqui. Beleza, não deveria entrar aqui. Pô, vou fazer um balão aqui, um gato. Não faça isso em casa, beleza? Como eu já mencionei pra vocês, quando a gente chega no estabelecimento, a gente coloca que chegou, ó. Eu tenho até 8,5 pra chegar e agora é 8,22. Então, a DoorDash, ela tá cheia desses negócios de tempo. Geralmente, o horário de pegar, eles não são tão rígidos. Porque é o horário que o próprio estabelecimento, né, determina ali. Então, fica tranquilo. Bom, pessoal, nós vamos pegar aqui nesse estabelecimento aqui, como você pode ver, ó. Olá, boa tarde. Oi, eu tenho um pico pra ajudar. Ok, obrigado. Bom, o delivery não tá pronto, galera. Então, nós vamos sentar aqui. Nós vamos esperar. Às vezes acontece muito isso. O delivery não tá pronto. Então, a gente senta e espera, beleza? Galera, acabou de chamar um outro aqui, ó. Eu vou aceitar. Eu sei que esse daqui é um outro estabelecimento também, tá vendo? Ó, vou colocar que não tá pronto ainda. E aí, a gente volta naquela aventura que vocês já conhecem, né? Aquela loucura de vai pra um lado, vai pro outro, vai pra cima, vai pra baixo, é uma coisa de louco, galera. Então, nós vamos pegar esse pela DoorDash, depois um outro pela Uber Eats. Olha que estranho esse copo. É de chocolate. Enfim. Vamos que vamos, galera. Eu deixei meu carro aqui, ó. Como você pode ver, ó, tá vendo? Esse copo é tão pequeno, gente, ó. Esse copo é tão pequeno. Vou colocar esse aqui. Ai, aqui. Beleza, bonito. Agora vamos lá pegar o outro. Do Uber Eats, gente. Nossa, que a pessoa deve estar morrendo de fome. Eu tô aqui demorando, gente. Uber Eats, 4 minutos. Vamos que vamos, que senão a pessoa vai falar. Por que esse moço tá parado? Eu, hein? Vem comigo. Ai, liga o carro. Vamos que vamos, galera. Acho que eu peguei o caminho errado, hein? Eu peguei o caminho errado, gente. Vou ter que voltar. Tá aí, ó. O que era 4 minutos já virou 7, ó. Tá vendo? Virou 7 minutos. Meu Deus do céu. Galera, essas ruas assim, elas não têm stop sign. Então, é um risco absurdo. Vamos que vamos. Galera, uma pergunta que me fazem bastante é como os ilegais trabalham com deliveries, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Os aplicativos, de um modo geral, na maioria dos casos, DoorDash, Instacart, Uber, é um pouco difícil, né? Mas também consegue. Deixando bem claro, galera, o que eu vou falar aqui pra vocês não quer dizer que eu esteja julgando ninguém, tá? É só pra que vocês entendam o que é, o que está por trás disso, os riscos e vocês façam a avaliação de vocês. Como eu já mencionei pra vocês, galera, pra trabalhar nos aplicativos, vocês precisam de dois documentos. Carteira de motorista americana e Social Security Number. Nem todas as pessoas que vêm aqui pros Estados Unidos, com os mais variados vistos, conseguem fazer esses cadastros. Na maioria dos casos, as pessoas vêm pra cá com o visto de turista. E o visto de turista é pra fazer turismo. Consequentemente, não dá autorização de trabalho e, obviamente, não vai dar o Social Security Number, que é como se fosse o CPF do Brasil. Algumas pessoas vêm pra cá com o visto de estudante. Não necessariamente o visto de estudante vai te dar o Social Security Number. Na maioria dos casos, você consegue, quando você trabalha dentro do campus da universidade, em título de alguma atividade que eles precisem que você faça ali. Por exemplo, precisamos que trabalhe na cafeteria, ou que trabalhe no setor de marketing, ou que trabalhe na limpeza, ou que trabalhe, sei lá, na diretoria, ajudando com alguma papelada. Então, são aquelas 20 horas semanais. Entretanto, não é pra trabalhar no delivery, né, galera? É pra trabalhar dentro do campus. Existem os alunos que estão fazendo cursos de qualificação profissional, geralmente de ensino superior. E aí tem os programas CPT, que chama Curricular Practical Training, e OPT, que chama Optional Practical Training. Essas pessoas, sim, vão ter uma autorização de trabalho, e, consequentemente, elas vão ter um Social Security Number. Entretanto, esse Social Security não é dado para fazer delivery, galera. Então, a grosso modo, quem poderia fazer delivery aqui nos Estados Unidos de maneira legal? Deixando bem claro que eu não estou julgando as outras pessoas, tá? Seriam aquelas pessoas, galera, que têm um visto de imigrante, ou seja, um EB1, EB2, EB3, né? Às vezes se casou, às vezes recebeu de pai pra filho, ou de filho pra pai, ou às vezes através do programa SJIS. Esses EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, que têm o E4 e E5, são petições de green card baseado em trabalho. Só para vocês entenderem, seriam pessoas que estão aqui nos Estados Unidos com algum processo que leve elas ao green card. Por exemplo, o visto U. O visto U é um visto de não imigrante. Sabe aquele visto de violência aqui nos Estados Unidos, que uma pessoa sofre violência, ou ela é testemunha de algum tipo de violência? Esse visto não está atrelado a nenhum processo de empresa, de visto de trabalho em si. Então, consequentemente, você poderia trabalhar. Então, voltando à questão dos ilegais, em vista do fato que muitas pessoas que vêm pra cá com vistos que não dão autorização de trabalho, geralmente vistos na categoria não imigrante, essas pessoas acabam trabalhando de maneira irregular. Não estou julgando, só estou explicando. E como que isso acontece no delivery, galera? O que a gente sabe que não está certo, mas como eu falei pra você, não sou eu que tenho que analisar isso. Você analisa e deixa nos comentários. Muitas dessas pessoas fazem algumas coisas que eu vou citar aqui pra vocês, o que eu não recomendo. Uma delas, trabalhar com documentos falsos, galera. Tem pessoas que vêm pra cá e, às vezes, dependendo da cidade ou estado, não pode ter uma carteira de motorista. Nós sabemos que aqui na Califórnia, todo mundo pode ter carteira de motorista independente do status migratório. Então, tem estados que não pode. Então, às vezes, a pessoa vai e usa documentos falsos, às vezes, uma carteira de motorista, pra poder trabalhar com o aplicativo. Outra questão também é o Social Security Number. Como essa pessoa não tem o Social Security Number, ela acaba também pegando, né, um número aleatório, ou, às vezes, bota o CPF, ou pega o ITIN Number, que não é um Social Security, tira o primeiro número, e, às vezes, coloca lá qualquer outro número, o que a gente sabe também que não está certo. Ou, aí é a parte pior, né, galera? Algumas pessoas pegam a driver do americano e o social do americano, o que é bem complicado. Imagina você aí no Brasil e alguém pega a sua carteira de motorista brasileira e o seu CPF. E aí, essa pessoa pega e ela faz uma conta no Uber aí do Brasil. Convenhamos que isso não seria o mais correto, né, galera? Então, assim, eu não estou aqui pra julgar, só estou aqui pra explicar pra vocês como que é feito as situações, né? O maior problema que eu vejo, galera, é que quando você usa um social de um americano e a driver de um americano, aqui o sistema vai dar um match, né, que é combinar as informações. E aí, tudo que você faturar, né, porque, por incrível que pareça, todo ganho que você tem, você tem que pagar imposto. Por exemplo, eu tenho o Social Security, meus aplicativos estão com o meu Social Security, consequentemente, eu tenho que pagar imposto até o 15 de abril do ano seguinte, né, eu tenho que fazer o cálculo. Nós sabemos que o imposto aqui, ele não é baixo, galera. Talvez vocês percebam que celulares são baratos, carros são baratos, mas o maior imposto que a gente tem aqui é na renda. E, consequentemente, se alguém faz um cadastro com o seu social, a sua driver license, e você recebe o 1099, que é como se fosse um informe de rendimento pra pagar os impostos, você vai ter que pagar. Recentemente, nós vimos que alguns brasileiros foram presos aqui nos Estados Unidos devido a esse esquema de contas fraudulentas, né, pra pessoas que não têm documentos poderem trabalhar. Toma um pouco de cuidado se você estiver vindo pra cá, né, eu não estou aqui pra julgar, eu sei que muitas dessas pessoas precisam trabalhar, mas a gente tem que entender que, infelizmente, são os dados de um americano, às vezes, né, o social de um americano, que às vezes ele pode receber aquele valor ali pra pagar o imposto. Imagina você faturar 100 mil dólares, galera, e você ter que pagar o imposto sobre isso. Pode ter certeza que é, em média, uns 10 a 20 mil dólares que você teria que pagar no ano. A grosso modo, eu sei que existem muitos fatores pra chegar no imposto, então só pra vocês entenderem. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre isso, né, sobre os ilegais trabalhando no delivery desta maneira. E eu não recomendo essa prática, porque à medida que a gente está usando um documento de um americano, que não é nosso, se a gente for pego, a gente está fazendo uma fraude, né, de documentos, né, falsificação ideológica, ideológica, acho que é assim que fala, acho que é assim, né. Eu não sei, qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários que eu quero saber. Bom, galera, vamos que vamos. Vamos pegar aqui na padaria. Eu já vim aqui nessa padaria, já mencionei pra vocês, já cornei, beijo. Bom, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aqui já pegou. Ah, já? Sim, já tem três pessoas. Ah, ok. Não tem problema. Obrigado. Vocês não acreditam nisso, gente. Alguém pegou o delivery, meu Deus do céu. Às vezes acontece isso, eu vou te explicar o que que acontece. É o seguinte, aqui, ó, se eu apertar iniciar, é como se eu tivesse confirmado que eu peguei o delivery, mas eu não peguei. Muitas pessoas vêm aqui e cancela, você tá entendendo? E aí, isso não é justo, porque eu dirigi até aqui, você tá entendendo? O cliente ficou esperando. Eu vou selecionar aqui que alguém order picape por alguém. Tá vendo? Que alguém pegou o delivery. Poxa, isso aí não é justo, cara. Ah, é complicado, gente. Alguns estabelecimentos, eles têm que falar pro driver iniciar o delivery na frente deles, porque senão, vai acontecer situações como essa, de alguém vir, pegar o delivery, levar embora e cancelar e ficar com o delivery pra eles. Estranho, né? Você viu ali que eu fui, falei com a funcionária, eu acho que deu pra ouvir a voz dela, e ela falou assim, ah, alguém já veio buscar esse delivery. Aí ela falou assim, você já é a terceira pessoa que veio buscar. Falei, pois é, né? Nove minutos pra chegar no cliente. Vamos pegar a Freeway. Vamos ver que a galera corre na Freeway, gente. Olha o cegonheiro, meu povo, olha o cegonheiro. Olha o tanto de carro que ele tá levando, Jesus. Esse cliente me deu o código do portão dele, que é Tresk Apartments. Não tem nenhum lugar pra estacionar, meu povo. Como que a gente faz? O problema é que se eu deixar aqui na faixa vermelha, eu tô com medo de levar uma multa. Tem até um moço ali pra fazer um... Ah, tem um lugar pra estacionar. Achei um lugar pra estacionar. Pega o delivery. Pega o leitinho. Sem maldade. Vamos trancar, porque eu não conheço muito bem aqui, né? Ó, estacionei certinho, tá vendo? Estacionei, ó. Vamos que vamos. Nós vamos aqui nesse rede de condomínios, ó. Eu tenho o passaporte. O passaporte? Sim. Quanto tempo você está lá? 5 minutos, mano. 5 minutos? Realmente? Ai! Pode abrir. Ok, obrigado. Qual empresa você está entregando? Ah, ok, legal. Bom, vamos entregar aqui no 210. Ih, caiu um pouco do negócio da moça. Esse moça já estava ali faz mó tempão, ele não tinha senha. manda uma mensagem. Manda uma mensagem, mano. Dou 3 dólares de gorjeta. Ih, já finalizou o meu esquete. O problema do DoorDash é isso, que toda hora finaliza o esquete, cara. Vocês perceberam, galera? Tinha um outro motorista ali, ele estava fazendo entregas pela OnTrack. Eu não sei se a editora consegue achar logo, que nem eu sei que empresa que é essa. Mas parecia que era meio Amazon, você está entendendo? Era a empresa de delivery. Ele estava fazendo entregas com o carro dele e uma grande dificuldade que os drivers têm é a senha para entrar nos condomínios. É complicado, né? Imagina você que vai fazer delivery, você chega para fazer delivery na casa de um cliente e ele não está. Delivery de comida você deixa na porta e sai, mas quando é caixas aí é mais complicado, porque caixa é produto de valor, você tem que entregar na casa do cliente, senão você pode ter problemas. Como vocês sabem, eu já fiz vídeo pela Amazon aqui para vocês, mas a minha conta foi encerrada, porque eu aceitei um monte de delivery e não fui, e também porque eu fiz algumas entregas e os clientes não estavam na casa, eu tive que deixar lá de fora e eu acho que roubaram. Então, fazer o quê? Por isso que vocês não estão vendo mais vídeos da Amazon aqui no canal. Chama mais um aqui, meu povo. Vamos aceitar. Starbucks, hein? Até a manhã. Vamos lá. Ó, geralmente quando o carro sai aqui, ó, da freeway, você tem que dar a vez para ele passar, beleza? A preferência é de quem vem desse lado aqui, beleza, galera? Ó, que nem ali tem uma outra saída também. Ah, não, não tem não. Achei que tinha. Mas geralmente a pessoa que está saindo assim da freeway, ela tem a preferência nessa faixa da direita, beleza? As faixas de cá são faixas de ultrapassagem, então são para pessoas que estão andando mais rápido. Você pode ver que essas pessoas aqui, ó, olha como elas andam rápido. Vai, pessoas. Acho que dá para ver elas no retrovisor lá. Aqui, ó, uma pessoa vindo rápido. Aí, ó, tá vendo? Doido. Você tem doido. Então aqui é para quem vai andar devagar e vai entrar numa saída, beleza? Bom, vamos pegar aqui, ó, Starbucks. Vocês sabem que de manhã é muito comum o Starbucks. Eu acho que eu... Ah, eu ia pelo drive-thru. Ah, eu acho que eu vou pelo drive-thru porque aí eu vou pedir um cafezinho para mim também. A gente merece, né, meu povo? A gente é filho de Deus, né? Ó, tem uns negócios bem legais, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Acho que eu vou pedir. Será que eles vão entender? Porque eu sempre peço rap, mas não sei se eles entendem. Eu tento falar, mas é difícil. Tem muitas coisas gostosas aqui. Obrigado por você. Ah, bom dia. Posso ter uma espina fita egg white wrap? Espina fita wrap. Ok. E, ah, você tem juice orange? Orange juice? Sim. A pão? Não, infelizmente, eu não tenho nenhum hoje. Ok. Você tem mango? Ou qualquer juice? Nós temos super green. Ah, não tem problema. Posso ter uma bebida rosa com o arco lento e um pequeno café, sem açúcar, isso é tudo para mim. E eu também tenho um Uber Eats para a Emy. Ok, nós vamos ver em cima. Vocês entenderam? Eu pedi um suco, é, uma bebida aqui que eles preparam que chama pink drink, né? Bebida rosa. Então, é uma bebida bem gostosa de morango e eles botam morango também. Pedi lard, que é grande. Pedi o wrap, que é meio que uma massa, uma... É o wrap. O wrap é um negócio de... É uma massa que vem com espinafre, ovo e pedi um cafezinho também, porque eu sou filho de Deus, cara. Aqui o Pop também pode. E eu vou pagar no Apple Pay. Todos os meus cartões de crédito estão aqui no meu celular, você está vendo? Aí eu seleciono um deles e apenas mostro. Beleza? Bom dia. Bom dia. Ok, Apple Pay. Obrigada. Deixem nos comentários se vocês gostariam que eu falasse português aqui no Starbucks. Eu já fiz esses vídeos, acho que a editora vai colocar aí na tela para vocês. Ah, olá, boa tarde. Eu quero uma Coca-Cola, uma batata frita e um cheeseburger. Desculpa, diga? Batata frita, Coca-Cola e cheeseburger. Eu já fiz esses vídeos em outros lugares falando português no drive-thru, mas eu ainda vou fazer no Starbucks. Eu só acho que aqui é um pouco mais difícil, mas tudo bem. Qual é o item de comida para a Emma? Ah, sim. Amy L. Ah, então, afinalmente, eu não tenho nenhum oatmeal. Eu sei. Eu acho que o refund é bem. Ah, não, não é para mim, é Uber Eats. É o seguinte, eles não têm oatmeal, então eu mandei uma mensagem para a pessoa falando que não tem oatmeal, que é como se fosse aveia. Aí a pessoa está mandando um texto novamente, tá vendo? Ok, isso é o Uber? Sim, e se ela quiser uma refund, ela pode ir no Starbucks e ela vai automaticamente enviar o dinheiro para a sua casa. Ah, ok. Ok, não tem problema. ela disse, ela disse, você sabe, hello, sim, vamos fazer um raisin bagel com creme de cheiro. Você precisa de bago? Ok. Esse é meu. E aí você pode esperar aqui e eu vou colocar em um bago diferente. Ah, ok, não tem problema. Esse é o meu pink green. Olha que gostoso. Eles dão isso aqui, mas nunca uso. Olha, dá para ver? tem morangos. E aqui está o meu café, que o pobre também pode. E aqui está o wrap. Deixa eu mostrar para vocês como que é o wrap. Está vendo? Lá dentro tem um monte de coisa. Muito bom. Tem uva. Está amando? Hum. Obrigado. Tenha um bom dia. Tchau. Obrigado. Pronto. Vamos iniciar o delivery? Beleza. Vamos que vamos, galera. Vamos entregar lá em Anaheim agora. Vem comigo. Olha lá, deu duas sacolinhas. Eu troquei o oatmeal da cliente para um outro item porque não tinha e ela pediu um pão. Bagel é pão. Um pão diferente lá. Duas sacolas. É uma empresa. 13, 4, 6. Bom, vamos que vamos. Ó, várias empresas. essas regiões são de empresas. Vou até deixar a chave aqui e meu carro ligado. Nessa empresa aqui, gente. Está escrito em português. Espere, por favor. Será que tem que apertar uma campainha? Ah, use outra porta. Please use other door. Então vamos pegar outra porta. Por favor, aperte a campainha. Tá bom. Ai, que legal. Hello. For Amy? Oh, yes. Thank you. Okay, thank you. Have a good day. Enjoy. Bye. Queria apertar mais a campainha. Droga. Ali eu entreguei na mão do cliente. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mandar uma mensagem pra ela pra mandar uma gorjeta bacana. Thanks, stay safe. Have a wonderful day. Beleza? E aí é o seguinte. Como não tirou a foto, vou mandar aqui também. Thanks, stay safe. Vou finalizar. E boa. Bom, nós temos um schedule, galera, pra trabalhar no DoorDash. Só que começa só 11h30. Não sei se dá pra ver. O problema do DoorDash é esses schedules. Chamou, chamou. Ai, meu Deus. Quase que eu perdi o delivery. Meu Deus do céu. Chamou na mesma padaria, cara. Aquela mesma padaria que um cliente tinha pego. Às vezes toca o aplicativo, mas se ele tá em segundo plano não faz barulho. É complicado. Bom, nós vamos pegar agora para Samuel. Às vezes é engraçado que a pronúncia dos nomes, por exemplo, aqui tá escrito Samuel. Só que aqui nos Estados Unidos chama Samuel. Será que alguém pegou o delivery agora? Meu Deus do céu, cara. Nossa, cada hora é uma aventura diferente do delivery, né? Pick up on the ride. Sempre acontece um negócio diferente. Gravando vídeo de delivery todo dia pra vocês, vocês vão perceber isso. que sempre vai acontecer uma situação diferente aqui no delivery. De pessoa que pega o delivery, de delivery que não tem, aí você tem que ligar pro cliente, aí você não acha a casa do cliente, uma loucura, loucura. Os delivery ficam aqui, ó. Aí, Samuel S. Ó, esse aqui é DNOD. Então é esse aqui, ó. Beleza? E inicia. Inicia. Beleza? Agora nós vamos pegar esse aqui, ó. E às vezes é isso, galera. Você chega nos estabelecimentos, a maioria dos casos você só pega e entrega, você tá entendendo? Então eles nem conferem se você pegou o delivery certo. Por exemplo, poderia ser um marginal e pegar o delivery que não é o delivery que eu tenho que entregar. Mas não somos marginais. Bota o delivery aqui bonito. Beleza? Essa base de plástico é muito boa por causa disso, galera. Porque se o delivery chacoalhar, aí beleza. Parece que é numa área residencial fechada, ó. Interessante, né? Será que é uma casa de ricos? Será que eles vão me dar uma boa gorjeta? Vem comigo. Eu tô achando que eu vou precisar usar a senha, galera. Será que o cliente colocou senha? Deixa eu ver. Não, não colocou nada. Gente, como que eu vou entrar? Eu falo pra vocês que acontece... Cada coisa acontece nesse delivery que vocês não têm noção. Vamos lá. Vamos ligar pro cliente mesmo. Aquele moço abriu o portão. Galera, às vezes acontece muito isso. As vezes a gente tem esse problema, sabe? Vocês viram lá que o outro driver teve o mesmo problema. Não tinha ninguém pra abrir o portão pra ele. Bom, nós estamos numa área residencial fechada, como vocês podem ver. Ó, tá vendo? São várias casas, mas é uma área residencial. Ó, muito da hora, né? E vocês podem ver que não fica ninguém na rua, né, galera? Não fica uma criança, não fica nada, cara. Eu acho isso muito estranho aqui nos Estados Unidos. Não que a gente queira a vizinha falando mal da gente. Mas é legal, assim, às vezes a pessoa tá socializando ou tá na rua brincando, uma criancinha, sei lá. Se bem que aqui nos Estados Unidos rola muito rápido de crianças, galera. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo. vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar aqui na porta. Apertar a campainha. Pronto. E vamos embora. Vamos mandar uma mensagem pro moço. Com a PEC de pé. Aí, Lu, tem que começar a vender esses PEC de pé, hein, gente? Bom, galera, então, às vezes, você vai entregar em alguns condomínios que, às vezes, o cliente tem que te dar a senha, né? Porque se você não tiver a senha, como que você vai fazer? Aqui eu consigo apertar pra ver a foto. Ai, tá chacoalhando. Ó, PEC de pé. Vou vender, hein? Aí, não precisa de senha pra sair. Mas olha só o que o aplicativo pediu, galera. Pediu pra eu confirmar a minha conta, ó. Você tá vendo? Aí, é o seguinte. Pera aí. Ai, eu tenho que estacionar em algum lugar, gente. Tá vendo, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou tirar meu óculos, vou tirar meu boneco, eu sou uma outra pessoa e vou tirar a foto, ó. Vou tirar a foto. Aí, tá vendo? Aí, identificou o que é eu. E agora eu posso ir, galera. É isso aí. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Se você estiver usando uma conta fraudulenta, talvez isso aí pode ter problema. Vem comigo! Bom, pessoal, estamos aqui no dia seguinte pra mostrar os ganhos pra vocês. Vou começar mostrando primeiramente da Uber Eats. Vamos lá. Bom, eu fiz 148 e 47. Eu fiquei 10 horas e 54 minutos online, 5 horas e 47 minutos ativa, né? Horas ativa é o horário que você busca e entrega o delivery, beleza? Esse percurso. 17 corridas. A Uber me pagou 81,76. As gorjetas foram 66,71. Total de ganhos, 148 e 47. Vamos entrar aqui pra gente ver os deliveries. Ó, tem um de 11,96, 10,6, 9,1, 7,55, 12,11, 10,53, 18,8, esse é o maior até o momento, 11,5, 7,53, 7,35, 10,61, 13,83, 7,45, 11,35, beleza? Então vamos entrar nesse daqui de 18. Aqui, ó. Eu acho que é o de 18 maior, né? Deixa eu ver aqui. Isso tem mais outro? Não. É o de 18. Então vamos lá. Vamos entrar no de 18 aqui pra gente dar uma estudada. Ó, foi 18 e 8. Foram dois clientes, como você pode ver, ó. A gorjeta foi 9,61, a Uber me pagou 8,47, totalizando 18 e 8. Vamos mandar um tanque pro cliente aqui? Beleza. Então, vamos colocar nossa calculadora aqui. Ponto 47. Mais, agora vamos no DoorDash. Beleza. Então DoorDash eu fiz três schedules, né? Eu já expliquei pra vocês que o DoorDash às vezes você começa um schedule, aí acaba. Uma loucura. Então, 5 horas ativa, 8 horas online. 11 deliveries, beleza? Então a gente tem um aqui de 10, um schedule, que é um delivery só. Aí a gente tem um de R$24,50 que tem 3 deliveries, como vocês podem ver aqui, ó. R$7,50, R$7,50, R$9,50. Peraí, só tem uma mão aqui, gente. Complicado. E aí a gente tem um aqui, 7 deliveries, R$9,75, R$9,75, R$8,50, R$8,75, R$9,75, R$11, R$25, R$9,00. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar os 3 schedules, né? Então vamos aqui, ó, mais 10, mais R$24,50, R$24,50, mais R$66,75, R$66,75, que é igual, R$249,72, e a quantidade de milhas final é R$41,177, então a editora vai colocar aí na tela a inicial e a final, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vai deixando nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos, deixe sugestões de temas também, de vídeos de delivery ou de outros vídeos também que vocês gostem de ver aqui no canal e já sabe, se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!